E aí galera, salve salve, aqui é o Venni, trazendo mais um vídeo aí pra vocês galera, de como tirar o lag do PUBG, dessa vez eu vou tá trazendo pra vocês um arquivo né, que deixa o gráfico borrado, gráfico de batata, e também vou tá trazendo um aplicativozinho aí pra vocês usarem também, que vai ajudar a liberar mais memória RAM e vai ajudar você a jogar mais tempo, vou responder duas perguntas aqui, que a galera mais pergunta, sobre o PUBG Lite né, se pega no PUBG Lite o arquivo, infelizmente o meu celular não é compatível com o PUBG Lite, então não tem como testar, mas se vocês tiverem alguma maneira aí, deixe no comentário, e a respeito sobre se dá ban, eu uso config já faz um ano, e controle já faz um ano e meio, entendeu, então não tomei ban, mas se você tiver medo de tomar ban, pode fazer uma conta fake, mas pra mim não dá ban, entendeu, isso aí vai do medo de vocês, pra quem tem celular ruim mano, ou você coloca uma config dessa, ou você não consegue jogar o jogo não, eu vou tá disponibilizando as config de 40 FPS, 60 e 90 nesse vídeo, então vamos lá pro tutorial, já deixa o like aí, e já se inscreve, e vamos lá, vamos fazer o tutorial pra colocar os arquivos pra modificação, beleza, vamos lá, vamos que vamos. Tá certo rapaziada, já fiz aqui o download, já tá aqui certinho já, né, pelo Mediafire, e vamos, vou aqui pra pasta de download aqui pra mim descompactar o arquivo, download, aqui eu tô fazendo pelo PC, porque pelo Android não, no Android não tem como acessar o data do telefone, né, pronto, certo, já tá aqui ó, Better FPS, esse daqui, certo, dentro dele vai ter esses arquivos aqui, D40 FPS, D60 e D90, eu vou usar o de 40, pra celular mais fraco, vocês colocam, ou eu vou usar o de 60, vocês colocam o de 40, no celular de vocês, se for fraco, se for mediano, você coloca 60, pode arriscar o 60, entendeu, eu vou colocar 60, não vou colocar 90, a config já tá aqui, certo, eu vou copiar aqui, não foi, vou copiar, agora só em data, né, em Android, data, procurar a pasta da tecente.ig, geralmente tá aqui embaixo, ó, tô falando, tá aqui, aqui vai em files, o e-game, jadontrack, jadontrack extra, certo, aí solta aqui, certo, agora é só ir lá pro jogo. Então galera, ficou desse jeito aí, o gráfico, né, de 60 FPS, vocês podem tá vendo aqui, tem uma sombinha ali no fundo ali, mas é por causa, é, da configuração do meu celular, beleza? Então, eu vou lá mostrar pra vocês agora, é, o aplicativo, certo, o aplicativo, as funções deles, né, e, eu vou colocar pra vocês aqui, pra vocês verem como fica dentro, né, de um, como é que vai ficar os gráficos dentro da, da partida, beleza? Vamos lá pro aplicativo que eu vou explicar pra vocês. Então galera, o aplicativo aí é o Game Speed, ele tá na, na Play Store, aqui, né, se vocês colocarem Game Speed, vocês já vão achar logo de primeira, certo? Então, já vai tá o PUBG aqui, né, e aqui na, tem as, tem as funções, né, as funções, o, aqui tem os modos dele, né, tem adicionar o modo, né, customizar o modo, tem playoff, né, pra jogar offline, e tem playpower, né, que ative todos os recursos para otimização e a reprodução. Produção é pra quem grave, aqui, e aqui, play long, permite jogar, é, o maior tempo possível, né, e eu sempre coloco aqui, permitir pra jogar o máximo, o máximo tempo, né, possível, vocês estão vendo aí, eu, eu ativo mais essa opção aqui, certo? Pra jogar o máximo possível, beleza, você apertou aqui, ó, vou fazer de novo, aqui dentro do aplicativo, tem adicionar, adicionar o modo, e tem a play long, adicionar modo, você vai, você vai, você vai adicionar o modo que você quer, wi-fi, né, no caso, que é pra otimizar o wi-fi, tem otimizar o som, auto-sincronização, o brilho, eu uso a play long, permite jogar o maior tempo possível, certo? Ele otimiza o wi-fi, e a rotação de tela, ele ativa, beleza? Vou voltar aqui pro jogo, e vou aplicar, é, o modo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau